Emoções Emoções são mecanismos que induzem você a experimentar sensações positivas ou negativas de diversas naturezas E que são um mecanismo que a natureza, que a evolução, digamos, utilizou para poder guiar o nosso comportamento Frente às situações, por exemplo, de risco, frente às situações de aproximação Então são elementos fundamentais para a sobrevivência da espécie Não só da espécie humana, mas de todas as espécies animais, praticamente Agora, quando a gente fala de sentimentos, aí a gente passa para um outro patamar Então os sentimentos, eles envolvem um nível de complexidade Um nível, inclusive, de autointerpretação, de autoavaliação muito mais complexo Que outros animais não possuem, ou a gente acredita que eles não possuam Sentimentos, por exemplo, como a culpa Se existem em alguns, talvez, primatas superiores ou nos cães, por exemplo Talvez exista algo que pareça de longe a culpa e tal Mas não existe culpa como existe no humano A compaixão, outros sentimentos, como a admiração Envolvem, claramente, uma participação de capacidades cognitivas muito mais elaboradas Que envolvem você fazer inferências sobre o estado mental das outras pessoas Das expectativas, sobre o futuro, sobre o passado Sobre sua identidade, o seu papel no mundo Todas essas capacidades que são exclusivas dos humanos Elas estão envolvidas nessa questão dos sentimentos Que são as emoções mais elaboradas E que nos permitem, na verdade, viver em sociedade Talvez uns 20 anos atrás Os cientistas tinham uma ideia de que certas estruturas cerebrais Eram muito específicas para certas emoções Então, por exemplo, você acreditava que a amígdala cerebral Está relacionada à percepção de medo Que a ínsula anterior, a nojo E hoje a gente sabe muito bem que nenhuma dessas regiões É exclusivamente relacionada a um tipo de emoção Então nós aprendemos que as emoções humanas Mesmo as emoções básicas Dependem de uma arquitetura de regiões cerebrais muito mais complexas Por exemplo, córtex frontal, importantíssimo Muitas regiões subcorticais E a combinação, provavelmente, da ativação dessas diferentes regiões Que vai dar a especificidade emocional Diferentemente das emoções como raiva, medo e etc Que podem ser estudadas objetivamente, vamos dizer assim, em animais Até recentemente, em humanos era muito difícil fazer um estudo No cérebro, da resposta do cérebro Então a pesquisa das emoções humanas Ela ganhou um fortíssimo impulso Principalmente na década de 80, com o desenvolvimento das técnicas de imagem Especialmente com o desenvolvimento da ressonância magnética funcional Que aí você pode, de uma forma não invasiva, estudar as emoções humanas Frente a uma série de estímulos diferentes A gente pode usar, hoje, inclusive, o indivíduo participando Tomando decisões interpessoais Dentro do magneto de ressonância Interagindo com pessoas fora Hoje a gente consegue estudar a resposta cerebral Esse tipo de situação bem mais complexa Quando você usa um estímulo para provocar emoção no indivíduo Esse estímulo é dotado de uma série de outras características Que não são exclusivamente emocionais Essas características dos estímulos também induzem ativação cerebral Então ainda é difícil hoje você dizer O que que no cérebro está respondendo Realmente a experiência emocional E o que que é Em relação a características dos estímulos Estão associados àquela emoção Isso é um grande desafio agora para os próximos anos Isso não é só uma questão de curiosidade científica Essas emoções, elas têm um papel No nosso funcionamento, do dia a dia Vai ser um papel fundamental O excesso de culpa Ou uma culpa generalizada Está associado a mecanismos de depressão maior Da mesma forma A ausência de certas categorias emocionais Como a gente chama das emoções pró-sociais Que inclui a culpa, a compaixão, a empatia É um desafio entender Por que que esse conjunto de emoções pró-sociais Está comprometido em certas patologias Inclusive na psicopatia Não só é uma área científica Que precisa ser explorada Por causa da nossa natureza Nosso entendimento como humanos Mas como existe essa necessidade Para entender determinadas patologias Que acometem o cérebro humano Existe um certo exagero Nas perspectivas do que Nós neurocientistas somos capazes de fazer Aquela questão, por exemplo, da ocitocina A molécula do amor E aí você borrifa a ocitocina E a pessoa fica apaixonada Absolutamente isso não é verdade O cérebro é muito mais complexo do que isso E a gente está longe de ter uma coisa tão simples Que afete tão fortemente o comportamento E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri